Reveillon 2022. Prefeito de Salvador anuncia cancelamento do Festival Virada. Anúncio foi feito nesta segunda-feira, 29, em entrevista coletiva. Bruno Reis aproveitou a oportunidade para destacar que a decisão sobre a realização, ou não do Carnaval, ainda não foi tomada e será divulgada em parceria com o governo do Estado. Assista agora em Últimas Notícias O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou o cancelamento do Festival Virada, para celebrar o Reveillon de 2022, nesta segunda-feira, 29. O gestor aproveitou para destacar que a decisão sobre a realização do Carnaval ainda não foi tomada e será divulgada junto com o governo do Estado. Bruno destacou que demorou para definir a suspensão da festa, porque precisava de uma segurança para estabelecer se ela seria realizada. Tradicional em Salvador, o festival costuma durar entre cinco e seis dias, e contou com grandes nomes como Gal Costa, Ivete Sangalo e Anitta, em anos anteriores. Abre aspas. Eu vinha dizendo que a gente iria retardar ao máximo para tomar decisão, tentando ter segurança para que fosse tomada. Disse também que ia avaliar o que acontece no Brasil e no mundo, como pandemia está se comportando. Fecha aspas. Argumentou o prefeito. O gestor destacou que embasou a decisão nos dados relacionados à pandemia, como a ocupação de leitos, números de óbitos e internações, além do avanço da vacinação na capital baiana. Hoje, Salvador tem 99% da população acima dos 12 anos vacinada em primeira dose, e 81% da mesma faixa com a segunda dose. Estamos vacinando pessoas do interior, sem exigir que o cartão do SUS seja de Salvador, e que as pessoas tenham o nome na lista. Também já estamos vacinando todos acima de 18 anos, com a terceira dose, a partir dos cinco meses da data da segunda aplicação. Abre aspas. Os números de óbitos e internações só fazem cair na nossa cidade. Só que, em um cenário de incertezas e dúvidas, não há como realizar festival virada, que é um evento para mais de 250 mil pessoas. Fecha aspas. Bruno também informou que o cancelamento do Revlon de Salvador, pelo segundo ano consecutivo, foi adiantado porque é uma decisão que depende exclusivamente da prefeitura, diferentemente do carnaval. Abre aspas. Nós não realizaremos, acima de tudo, diante do que estamos vendo. Ainda não é o momento de colocar em risco tudo o que construímos até aqui. Colocamos a vida em primeiro lugar e seguiremos dessa forma. Fecha aspas. Sobre o carnaval, estamos empurrando ao máximo para tomar essa decisão, porque ela não depende apenas da prefeitura. O governador disse que me procuraria e estou aguardando nossa audiência. Vamos conversar e tomar decisão em conjunto, ponderou. Abre aspas. A decisão será tomada com segurança e cautela, e, assim que for possível ser tomada, diante de tudo o que está acontecendo, será divulgada. Fecha aspas. Veja mais notícias do Estado no Gelma Bahia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.